Estou aqui no Aloysio Campos, na rua Lorival Leopoldino de Oliveira. A gente veio acompanhar um caso bem sério, gente. Então, já peço a atenção de vocês para a gente acompanhar esse caso e ajudar com a alimentação. Essa família está precisando muito da nossa ajuda com a alimentação. Então, acompanha o caso. Vou aqui conversar com a Alessandra, né? Eu me chamo Alexandra. Eu moro aqui no Aloysio Campos. Aí, vim aqui para fazer um apelo para vocês, porque eu estou com essa minha filha, que ela teve um AVC, vai fazer um ano. Aí, ela morava em Teixeira, só que o esposo dela foi embora para São Paulo, ver se arruma um trabalho, alguma coisa para lá. Ela veio embora morar aqui com os quatro filhos. Aí, a gente está todo mundo desempregado. A única renda que eu tinha era o Bolsa Família, só que também está bloqueado. Já faz três meses que está bloqueado. A gente está sem renda nenhuma. Ela ainda não conseguiu se aposentar. O advogado está agindo, mas ainda não conseguiu. Aí, a gente está prestando de ajuda, né? De alimentação para ela, porque são quatro crianças pequenas que ela tem. Essa aqui tem doze. Aí, os outros dois estão no colégio e tem um pequenininho ali que está dormindo. Aí, a gente está prestando muito, muito mesmo de ajuda, muito. Alimentação, é preciso também? Alimentação. Só alimentação, né? Porque ela usava flores de cartaz, mas, graças a Deus, não está usando mais. Não está mais usando. Mas, a gente está precisando de alimentação, bastante alimentação para ela, porque é quatro crianças pequenas e gasta muito, né? Tem um bebezinho de três anos que toma leite ainda e tudo, usa fralda. E a gente está sem nenhuma renda, nenhuma renda mesmo no momento. Meu armário está vazio, vazio. Agora, se vocês quiserem olhar, podem dizer que eu estou mentindo. Me passa o endereço de vocês e também o telefone de contato para quem estiver assistindo, né? Entrar em contato com vocês. Aí, assim, as pessoas que moram longe e quiserem ajudar de alguma forma, tem um pix também, se quiser ajudar. Tem um bebezinho aqui. Pronto, esse é o filho dela, de três anos. E, pronto, a situação da gente é essa. Armário, vazio, sem nada. A única coisa que tem é esse que vocês estão vendo. E a geladeira também está vazia, só tem água mesmo. Não tem nada. Aí, se alguém quiser se solidarizar e quiser doar alguma coisa, eu agradeço. Porque a gente está todo mundo desempregado. Eu estou desempregada. Quando aparece um bico assim de faxina, alguma coisa, eu vou e faço. Mas, realmente, está difícil. Nem está aparecendo para me fazer. Aí, está complicada a situação da gente. Muito complicada. Está aí o apelo. Então, vamos ajudar, né, gente? Todo mundo está em casa, acompanhando. Tem alguma cesta, tem alguns alimentos aí. Entre em contato com a nossa produção também da Campina TV. Meu telefone está aí, o zap. Ou então, diretamente em contato com... Como é que se chama? A Alexandra. A Alexandra, né? Então, entre em contato e vamos fazer essa corrente do bem. A Anael, ela teve um AVC. Ela fez uma cirurgia aqui, ó. Teram 15% da massa cefálica. Aí, por conta disso, ela ficou com o lado direito paralisado. Ela não fala. Perdeu também a voz também. Ela não fala mais. Aí, é complicada a situação dela, né? Porque ela trabalhava, ela era manicure. Mas, depois desse problema, a bichinha ficou assim. Sem poder trabalhar e dependendo da gente, para tudo. Vamos aqui, o telefone do zap está na tela. Pronto. O meu zap é 99400513. Falar com a Alexandra. Onde é que está? Rua Lorival, El Podinho de Oliveira, 211. Módulo 3, quadro AP, 47. É a Luiz Campos. É o Pix, é 98299274. É, não, é celular. É celular. É de novo. 98299274. Aí, não está no nome de Alexandra Araújo da Silva.